Alegria de viver Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte Criadores do Jovem Conservador de Direita Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria Às vezes Queres que bata uma palma? Não, não é preciso Ok Então começamos assim? Acho que já começou Quando começamos a falar Pois é isso, ok Então, tudo bem? Cá estamos, mais um episódio normal Alegria de viver Dos pequenitos Sim Eu já não sei o que é normal Para mim o que era normal hoje não é normal, percebes? Porque às vezes normaliza-se coisas que para mim não eram normal E eu tenho de assumir que agora é normal E se eu não assumo que isso é normal Estou a ser velho Pois uma pessoa tem de estar constantemente a adaptar-se É Não podemos simplesmente Não é isso que as empresas nos pedem? É Pá, tens de ter capacidade de adaptação Este mercado é assim É Nós agora temos um jacaré No meio do refeitório Aqui na empresa E portanto Pá, tens de aceitar Que é a nova cena É, trabalhas na Lacoste Tens de ter um jacaré no meio do refeitório E mais, este jacaré é o teu chefe Sim E tu tens de trabalhar com ele E ele tem de estar feliz É o teu time líder Tu não sabes propriamente Se ele está agradado com o teu trabalho ou não Porque é um réptil Mas tens de fazer tudo Sim Sobretudo se ele chora Se ele deita as tuas lágrimas de crocodilo Sobre ti Pá, podes ter problemas É Portanto, ele tem de estar sempre constantemente feliz com o teu trabalho Oh pá Sim Tu Em termos de linguagem Há linguagem que tu aceitas normalizar E outra que não aceitas Isto é Sobretudo na comunicação empresarial Aquela distinção entre Se é que há distinção Entre trabalhador Funcionário E colaborador Eu estive a dar a formação Numa empresa há pouco tempo E Eles disseram assim Pá, nós agora fazemos questão De Chamar colaborador Aos nossos colaboradores Como se fosse uma coisa de Eles subiram na nossa estima De antes eram meros trabalhadores Essa hierarquia Ou funcionários Mas agora calma Que eles já atingiram o estatuto de colaboradores Tipo, chega a casa O colaborador E diz ao filho Filho, o teu pai não é um trabalhador Hoje em dia Eu sou um colaborador Eu sou um colaborador Que é Eu vou colaborar todos os dias Sim Que é Tu chegares a casa Não é E está o marido em casa Vira-se para a mulher E diz Querida O teu trabalho foi bom Trabalho não Colaboração A minha colaboração Eu acho que o próximo Essa ideia de que o termo trabalhador é pejorativo Sim E agora é colaborador É um eufemismo Apá, não queremos agora insultar as pessoas Considerar que elas trabalham Sim, sim Elas colaboram Sim, é isso Qual é que achas que vai ser o próximo termo? Porque o colaborador vai também tornar-se eventualmente muito pesado Antes de pensarmos no próximo termo Se me permites É O porquê desta ideia Que é O trabalho será que Há alguém que disse Apá, se eu disser trabalhador Parece que ele está a trabalhar para mim Pois E se for colaborar Estamos ali lado a lado O que é mentira Eu acho que é uma cena de desresponsabilização Que é Se o gajo colaborar Não és tão responsável por ele Então eu vou aqui colaborar Amanhã mandou-a embora Despeço Vamos terminar a nossa colaboração aqui É tipo Tu és um rapper Sim É isso Chamas alguém para colaborar contigo Numa música Aham E a música é dos dois Mas tu és o principal Claro Mas eventualmente na próxima música Já não precisas daquele colaborador É descartável É pá, mas Mas esqueça assim Que é Quando o David Carreira Pagou ao Snoop Dog Para ele Colaborar num tema No fundo O Snoop Dog Que foi trabalhador dele Mas não é verdadeiramente Trabalhador dele Pois não é Quem beneficiou mais disto Acho que foi o David Carreira Eu acho que a cena É enfraquecer o vínculo Do trabalhador Para a empresa Então tu chamas-lhe de colaborador É manter alguma distância Não és dos nossos Não temos obrigação sobre ti Tu colaboras Tu colaboras Tu colaboras hoje Amanhã podes não colaborar É pá Mas acho que é mais Vai para além disso Que é Tu chamas colaborador a alguém É como se estivesse a cooperar No sentido de Tu fazes parte disto Percebes? Eu não conseguia montar este microondas Sem ti E tu estás a colaborar No projeto final Não estás a trabalhar para Tu estás a colaborar Tu fazes parte Eu acho que é o contrário Por acaso Eu acho que não Eu acho que é a ideia De criar na cabeça das pessoas Esta coisa de pá Tu estás a contribuir para Tu não trabalhas para Estás a contribuir para Sim Mas Não Que é uma estupidez É uma coisa muito Modernista Que é Quanto mais descartável Mais colaborativo és O que é Acaba por ser Antagónico para mim Eu acho que a conotação negativa Do termo trabalhador É Vem nos sindicatos E então Queres separar um bocado Desse mundo Queres dizer Se tu és um trabalhador Tu estás contra mim Se tu és um colaborador Estás comigo Pronto É mais isso Que é A ideia dos direitos De trabalhadores Vamos sair à rua Não saias à rua Pelos direitos de colaboradores Eu posso garantir aqui Como sou que já trabalhou Na área de recursos humanos A palavra trabalhador É proibida Lá está Ninguém diz trabalhador Diz colaborador Toda a gente diz colaborador Não pode dizer Vamos aqui Fazer formação Aos nossos trabalhadores Não Ui Estás a dizer Trabalhadores Que és algum sindicalista Agora Pois Não sei Isso faz-me confusão Porque Porque é isso Porque é questão De Somos todos um Mas também és descartável Eu não vejo isso Como uma cena descartável Acho que é uma forma Diferente De dizer às pessoas Que são Mais úteis ainda Que fazem parte Mas é uma forma Plástica Acho que o futuro E não é o futuro Tu já tens Neste momento Um parceiro Acho que é parceiro Achas vai ser parceiro Os nossos parceiros Os nossos parceiros Mas os parceiros Acho que se calhar Também pode remeter É demasiado cooperativo Se calhar Epá Achas que é a nossa família Achas que eles Olha os primos Os primos Olha Nós agora Só contratamos primos Que é uma cena De mais proximidade Tu já tens uma coisa Como é que despertes Um primo da empresa É o primo Não está a dar O colaborador Interrompes a colaboração Sim É dizer Epá Colaborávamos E foi excelente Lançámos muitos êxitos juntos Ativos Não é ativos Mas neste momento Acho que cada um seguiu Estamos em rumos diferentes Da nossa vida Epá Eu acho que pode ser ativos Ativos Porque já existe Estes são os nossos ativos Da empresa Epá Olha Temos de desativar Tipo objetos Sim És um ativo Tu e este agrafador São a mesma coisa É Tu já tens Por exemplo Nos recursos humanos Eu já vejo outros Eufemismos Mais pomposos Mais poéticos Que é Tu não recrutas pessoas Recrutas talentos Tu gostas disso Pois é Talentos O recrutamento de talentos É gerir talentos Estou a gerir talentos Eu adoro isso Eu detesto isso Eu detesto isso Nós recrutámos aqui um talento E qual é o talento dele É um gajo que é bom no Excel Sim Sabes quem tu diz ao God Talent God Talent é pá Eu consigo programar uma cena Durante Tu dizeres a uma pessoa Olha Tu és o novo talento desta empresa Eu sou Pá Tenho de ir impressionar o Pedro Tochas Então A mudar o óleo do carro E depois A gestão de talentos Coloca uma tónica Em cima do talento É É Muita responsabilidade Porque se o talento Não tiver altura É É Eu consigo compreender Um lado É tipo o Fábio Paim Percebes? Eu consigo compreender um lado Sim É isso É isso Tu és o Fábio Paim Na nossa empresa Eu consigo compreender um lado Prometias muito como talento Mas Mas não cumpriste Mas eu consegui compreender este lado Que é Se o próprio conceito De obra-prima Que antes era Utilizada em oficinas Obra-prima Era a primeira obra Que tu fazias De fio a pavio Para tu poderes Deixar de ser aprendiz E passares a ser mestre E agora Vês um golo na internet É pá Que obra-prima Ou uma estátua de Miguel Ângelo Ou uma estátua de Miguel Ângelo Passou a ser uma coisa Diferente Eu consigo perceber Que Pá Tu teres um talento Como o Messi Ou seres muito bom A ser canalizador Pá Se atingiste esse estatuto Eu não acho Que há um desprimor Pelo trabalho canalizador Não Agora Não vejo esse trabalho canalizador A ser apreciado Não é Estar pessoas Montares um estádio Para A pessoa estar ali A desentupir um sifão E as pessoas Em três segundos Parabéns tudo Faz a bola Para o canalizador Que desentupiu um sifão Ok É pá Mas consigo perceber A ideia Disso Agora O que eu acho É que mais uma vez É tu estás a empolar A hiperbolizar É quase como Hoje em dia Pá Vês alguém a dizer É pá Já viste que a água Salgada Tipo Se uma pessoa Coasse O sal Da água Como Tipo Tiras a água Da massa Tínhamos água Para beber E alguém na internet Diz Uou Que gênio Alguém tem esse pensamento Banalizou-se alguns termos Banalizou-se Mas acho que estás O termo talento Não se aplica ao canalizador Nunca Mesmo que o canalizador Seja talentoso O talento É aquela cena De middle management De gajo Que tu não sabes muito bem O que é que faz Por exemplo O canalizador É muito bom Fazer coisas canalizador É É óbvio Aquilo que ele faz No final É uma coisa De canalização Que não funcionava Passa a funcionar Sim Agora Um gajo Tem uma função Que é tenue Que tu não sabes bem descrever O que é que ele traz Para cima da mesa É ele próprio Sim E são esses gajos Que são os talentos Eu acho que nem é talento Acho que seria se chamar mais X-factor Que é Tu não percebes muito bem Como é que este gajo Chegou àquela posição Sim Porque ele não tem talento Para gerir pessoas Mas conseguiu chegar Àquela posição Portanto Alguma coisa deve ter Que ninguém percebe o quê É um intangível E por isso é que precisas De gerir aquele talento É tentar Como é que vamos Retabilizar isto Como é que vamos Justificar a existência Desta pessoa aqui Porque não se aplica A um operário Ou alguém Ou a bom Os programadores Aplica-se talento Porque é aquele tipo De trabalho Com muita procura E então aí Acho que é o caso Em que até justifica-se A questão da gestão De talento Que é como É difícil atrair Pessoas para a empresa E como não tens dinheiro Para as pagar Tens de andar ali A fazer gestão de talento Imagina o que é Tu seres um gajo Bilinário Tipo Elon Musk Sim Que ele quer Ter talento Para ele E esse talento Não seja mostrado ao mundo Do género O gajo encontrava O novo Messi Mas dizia Epá Tu se fores O novo Messi Vais ganhar Milhões de euros Mas eu dou-te Mil milhões Para tu viste trabalhar Aqui Para os cursos humanos Da empresa E nunca demonstrares O teu talento Para o mundo Ou seja Tu pagares aquele talento Para ser só dele Tipo compras um quadro Para privares as pessoas Do mundo de viver no museu Tu compras o Messi Para poder trabalhar Na empresa E o gajo Ter só este gostinho De este gajo Podia ser o melhor jogador De sempre Mas está a trabalhar para mim Porque eu lhe paguei Mil milhões Ah e se existe Aquele idiota O Martin Screlli Aquele gajo Que tinha aquela empresa Farmacêutica Que aumentou Um comprimido Para combater a sida Que aumentou para 500% Porque podia Claro E esse gajo Comprou um álbum Do Zubutanklan Que era um álbum Exclusivo Que eles vendiam E que tu compravas Ficava para ti E dependia de ti Se querias divulgar Ao mundo ou não Ah E o gajo Comprou para não Divulgar ao mundo Fazer só ele Para ter aquele exclusivo Mas só o facto disso Isso existe Fico triste por isso Mas também Fico triste Pelos Zubutanklan Terem permitido Fazer uma coisa dessas É ganhar muito dinheiro Está bem Esforço zero Justifica Não Não justifica Agora o que eu gosto É na área Da gestão de talentos É quando Os recursos humanos Dizem aos administradores Aquilo que eles querem ouvir Que é Pá hoje em dia As pessoas valorizam Outras coisas Que não é o dinheiro Sim E então Porque os administradores Não querem pagar mais Então a função Dos recursos humanos É aqueles pequenos Complementos Que é Pá vamos chamar-lhes talentos Sim Vamos chamar-lhes Colaboradores Colaboradores Vamos pá fazer uma festa De valorização De um não sei o que Porque hoje em dia Estas novas gerações Nem ligam ao dinheiro Sim 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 É isso E então A gestão de talento Muitas vezes Tipo Para essas Para essas funções Que é difícil Recrutar Pá estão talentos É pagar Fiz esta pessoa Mas é tão simples Quanto isso Mas não Tens de inventar Tens de inventar Macacadas Para os reter E atrair Adoro isso Veja estas novas Nomenclaturas Nova e língua Esse mito Das novas gerações Valorizou Não és novas As pessoas sempre Valorizaram outras coisas Claro Dive sempre Se tu Desde que Desde que Tu ofereças Boas condições Dignas de trabalho Óbvio Aí podes valorizar Outras coisas Mas a partir do momento Em que tu não ofereces Boas condições de trabalho Tens Middle management Pá Medíocre Muitas vezes Que ninguém compreende Mas depois É pá Olha Vamos Vou-vos oferecer Um jantar Ou vamos todos Para a praia Puxar corda uns Contra os outros Ou apanhar lixo Pá Team building Team building Colabradores Bora Pá vamos Eu acho que é importante Nesta empresa Ou vamos contratar Um humorista Para a festa de Natal A receber Numa noite O que eles não recebem Em seis meses É pá Acho que sim Sim Ou então Tipo Nós nesta empresa Valorizamos muito Que se vista a camisola Então toma esta camisola Literal Para tu vestiges E andarem todos De igual Como é que é Repositor da Max Vestista camisola Hoje as pessoas Não valorizam o dinheiro Valorizam É que lhes digam Que elas fazem parte De uma família Isso é o que as pessoas Dão valor É que o administrador Deixa ao nível delas E bata assim Nas costas E diga Obrigado Prime Está-se bem Sim Eu acho que o novo O princípio da Ana Carnina Devia ser As famílias Colabradores felizes São todas iguais As famílias Colabradores infelizes São infelizes À sua maneira Sim E está Terminamos Com uma boa referência literária Que acho que até disse mal Alegria de viver Com Bruno Henriques E Sérgio Duarte Criadores do Jovem Conservador De Direita Porquê que é Alegria de viver, Sérgio? Porque viver É uma alegria Às vezes Há 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 há